Oi gente, meu nome é Arthur, tenho 7 anos, vamos continuar nossas aulas em inglês galera e eu vou ensinar pra vocês algumas praças com a palavra rita, então nós vamos começar Joking aside, significa sem brincadeira It's only this way, significa só o jeito dele It's your turn, significa sua vez It's too early, significa muito cedo It's over, acabou It's time, está na hora It's too far, é muito longe It's too late, é muito tarde It's too, significa é verdade It's very bad, significa é muito ruim It's too late, é muito obrigado por assistir e se inscrever no canal e o seu like, meu Deus Tchau 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 Tchau